Seu beijo amargo Desconhecido Comprei apartamento Tudo isso Pra que você se foi? E quando foi arrebentou com tudo Igual trombo de boi E agora que ela foi Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu Chega pra cantar comigo Os meninos da pecuária Léo e Rafael Solte a voz e fala com nós Os meninos da pecuária Vendi o meu cavalo Vendi o meu cavalo Pra alguém desconhecido Comprei apartamento E tudo isso Pra que você se foi? E quando foi arrebentou com tudo Igual trombo de boi E agora que ela foi Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não Eu não sofri não Por onde andam os carinha branco E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofri não Peão não sofre mesmo não, né, Rafael? Não sofre não Cavalo bom mora longe ou do outro Cunha bonita é pra todo lado, viu? Depende do peão Depende do peão Claro que nós sofrem, né? Valeu, né, Rafael? Chama a lua pereira